A ONU chegou a um acordo histórico para proteger a biodiversidade marinha. O tratado coloca sob proteção 30% da terra e do mar do mundo até o final da década. Foram 15 anos de negociações entre mais de 100 países. Ao anunciar a conclusão desse acordo, a presidente da conferência da ONU se emocionou. A ONU se emocionou. É uma conquista para o mundo, né?